Esse samba chama-se Ciranda Feitiço e Cangerê. É uma música minha que eu fiz numa lembrança a Rafaela, neta do Plínio Marcos, sobrinha do Kiko Barros, que frequentava a Praça do Samba, bem no começo, eu estava andando pela vila e lembrando das pessoas que frequentavam a praça quando ainda era bem vazia, eu estava lembrando dela, foi morar na Inglaterra, aí lembrei dela e fiz esse samba, Ciranda Feitiço e Cangerê. Onde é que está, menina Rafaela? Vou subir a capela E uma rosa oferta Seja vermelha, branca ou amarela A mais pura Se gela com você, vou namorar Onde é que está, onde é que está Menina Rafaela? Vou subir a capela E uma rosa oferta Seja vermelha, branca ou amarela A mais pura Se gela com você, vou namorar Meu lamento Meu lamento Meu samba Ciranda, feitiço e cangerê Orvalho faz moradia na colina Nas guias, miçangas de um bem querer Onde é que está, onde é que está Menina Rafaela? Vou subir a capela E uma rosa oferta Seja vermelha, branca ou amarela A mais pura Se gela com você, vou namorar Onde é que está, onde é que está Menina Rafaela? Vou subir a capela E uma rosa oferta Seja vermelha, branca ou amarela A mais pura, se gela com você, vou namorar Meu lamento, meu samba Ciranda, feitiço e cangerê Orvalho faz moradia Orvalho faz moradia na colina Nas guias, miçangas de um bem querer Onde é que está, onde é que está Menina Rafaela? Vou subir a capela E uma rosa oferta Seja vermelha, branca ou amarela A mais pura, se gela com você, vou namorar Onde é que está, onde é que está